Eu também não daria a mão. Olha lá. Não, não foi nada. O cara põe o braço ali, mas ele não derrubou o jogador. Aconteceram duas faltas. A do Lucas Lima e do Felipe Melo. Foi pênalti esse? Não, claro que não. Foi pênalti sim. Eu vi de novo. Não puxa nada. Ele só põe a mão. Põe encostar a mão no jogador, não é pênalti. Foi pênalti? Acho que ele puxa ali. Vai, vai. Vai, vai. Daqui a pouco vai gritar perdão e eu. Falei brincadeira. Não, pô. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aí o Bruno Henrique bateu mal. Falei aí cara, ele já passou pelo cara. O cara puxa aí.